A minha maior dificuldade é te mostrar que você precisa desaprender algumas coisas que estão lá no fundo do teu conhecimento. Assim, cara, se acredita com todas as suas forças que as coisas funcionam como você acredita. Meio que eu preciso te reensinar algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa só. O que toda pessoa, quando está endividada, pensa que está faltando para ela? O que está faltando para você? Escreve para mim aqui. O que você acha que está faltando para você? Eu já sei. Eu vou fazer assim. Eu vou escrever num papel aqui. O que é que você acha que está faltando para você? Já escrevi antes. Nem olhei para nada do que você fez. Já está escrito aqui no meu papel. Todo mundo que está endividado acha que precisa disso. E eu vou te falar. A Cláudia falou que é dinheiro. A Thaís Teles falou que é dinheiro. A Bianca falou que é dinheiro. O Claudemir falou que é ganhar mais. Dinheiro. Dinheiro. Está faltando dinheiro. Está faltando dinheiro. O Ricardo falou que é dinheiro. Preciso ganhar mais. Diminuir meus gastos. Então, olha só. Legal. Obrigado aí por todo mundo que está participando. Todo mundo está participando. A Stephanie está falando dinheiro, controle. Então, eu escrevi aqui. O que toda pessoa que está em desequilíbrio financeiro acha que precisa é isso aqui. Organização e dinheiro. Está vendo como eu sei? E eu falei disso antes de você responder. Toda pessoa que está numa situação de endividamento, ela pensa o quê? Cara, eu preciso de organização e dinheiro. Só que nem uma coisa, nem outra, te tira das dívidas e nem faz você quitar as dívidas. Eu imagino que agora você deve estar falando, como não? Como que organização não me tira? Todo mundo que eu vejo falando de finanças fala de organização. Como que mais dinheiro não me tira das dívidas? Como que isso não me tira? Olha lá, Bianca. Mas o que paga as minhas dívidas é dinheiro. Preciso ganhar mais dinheiro e diminuir meus gastos. Tem gente que reforça. Não, mas é isso sim, Rodrigo. Ah, é? Então, está resolvendo o teu problema? Sabe por quê? Vou explicar bem certinho para você aqui. Me acompanhe. Quem fala de organização, sabe o que a pessoa está pensando? Que ela precisa economizar. Eu preciso me organizar, Rodrigo. Não, ela não está falando de ela precisa se organizar. Ela precisa economizar. Que é uma coisa também que não te tira das dívidas. A pessoa que pensa, ela fala a palavra organização. Mas sabe o que ela pensa? Ela pensa assim, ó. Eu preciso anotar os meus gastos. Eu preciso guardar os comprovantes de pagamento. Eu preciso anotar numa planilha ou no caderno todos os meus gastos. Porque o dinheiro está sumindo. E aí, quando eu vou pagar uma conta, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Então, o que eu preciso é organização para conseguir pagar essa conta. Mas ela não está falando de organização. Ela está falando do quê? De economizar. Anotar gastos. Fazer uma planilha que não serve para absolutamente nada. Do jeito que é feito. Como que é feito uma planilha por quem fala de organização? Planilha é mais ou menos assim. Tem lá o salário. Aí tem o cartão. Financiamento do carro. Financiamento da casa. Aí tem o plano de saúde. Aí tem a Netflix. Tem o colégio das crianças. Aí tem isso. Tem aquilo. Essa listinha aqui. Aí chega lá no final. Aí olha na conta. Não é o que está ali na listinha final. Cadê esse dinheiro? Onde foi parar? Por quê? Porque essa listinha aqui, ela não serve para absolutamente nada. E a pessoa está falando. Não, eu preciso de organização. Planilhas são super importantes. Mas não deste jeito. Não desta forma. Planilha é uma ferramenta. É como você dizer que para um quadro ficar na parede, o importante é a chave de fenda. Não, isso é só uma ferramenta. Para um quadro ficar na parede, tem várias formas de ficar na parede. No caso, para sair das dívidas, todas as pessoas que pensam em organização, falam organização. Não, eu preciso me organizar. Quem aí nunca falou que precisa se organizar? Mas falou exatamente desse jeito que eu estou falando. Pensando em economizar. Economizar. Eu preciso fazer sobrar dinheiro para eu pagar meus boletos. E eu preciso guardar todos os comprovantes, anotar os gastos para eu conseguir saber onde é que o dinheiro está indo. Entenda. Entenda que eu estou indo lá no mais profundo para te mostrar. Olha, está vendo isso que você faz? Percebe que você não percebeu ainda que isto que você está fazendo não resolve a sua vida? Você fica quase louca guardando comprovante, anotando gasto, fazendo planilha, fazendo anotação no caderninho e tal. E não está resolvendo. Olha, perceba. Não, é que eu preciso me organizar mais. Então, como é que você vai sair disso? Se você fala que você precisa de uma coisa e aquela coisa que você está gastando energia para fazer não está te resolvendo nada. Como é que você sai dessa parada? Então, organização financeira está fora. Está fora. Isso, inclusive, que eu estou te dizendo aqui, de economizar, anotar, fazer planilha, isso não é organização financeira. Isso daí é só ficar maluco. Maluco. Existe organização financeira, mas não é isso. A gente pode até dar outros significados para a organização financeira, mas não é isso. Não é isso. E vai ficar doido desse jeito. Vamos lá. Mais uma outra coisa aqui. Mais uma outra coisa aqui. A pessoa fala, não, eu preciso de mais dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou sair das dívidas. Cara, as pessoas acreditam nisso profundamente. Só que qual que é o problema de acreditar nisso? Quem aí falou que precisa de mais dinheiro, vê aí na lista. Se você está pensando em ganhar na Mega Sena. Se você já está jogando na Mega Sena. Se você está jogando em apostas online. Se você está acreditando que você pode ter renda extra com cartão de crédito. Se você já caiu em algum golpe na internet. Se você já caiu em algum golpe dessas pessoas que se dizem líderes religiosos. Se você já caiu em alguma pirâmide financeira. Se você já perdeu dinheiro com investimentos. Vê aí. Faz um exame. Fala assim, cara, você que falou que precisa de mais dinheiro. Quanto tempo faz que você não teve um aumento? Vê se você está satisfeito com o teu salário. Você consegue perceber isso? Todo mundo que falou que precisa de mais dinheiro. O que a pessoa na realidade está pensando? Eu preciso de algum dinheiro que quite. Para eu quitar a minha dívida aqui. Para quitar esse boleto. Então eu preciso de dinheiro para quitar essa dívida. Para quitar esse boleto. Da onde que vai vir esse dinheiro para quitar esse boleto? Deixa eu até mostrar isso para vocês. O Serasa com um instituto de pesquisa chamado Opinion Box. Fizeram essa pesquisa e perguntou assim, né? Para que você quer fazer empréstimos nesse ano de 2024, né? Então olha só. 35% das pessoas falaram que queriam fazer empréstimos para pagar dívidas. Elas queriam fazer empréstimos para pagar dívidas. 21% das pessoas queriam fazer empréstimos para limpar o nome. Como é que você limpa o nome, né? Como é que você limpa o nome? Limpar o nome entre aspas, né? Limpar o nome entre aspas. Como é que você limpa o nome? Quitando uma certa dívida. Nesse caso aqui, portanto, então se a gente somar, 56% das pessoas estavam fazendo dívidas para pagar dívidas. Estavam fazendo dívidas para pagar dívidas. Me acompanhe agora. Todas as vezes que você acreditar nisso, agora você vai ter que lembrar de mim. Pô, eu preciso de organização. Você vai falar, hum, não é organização não. Não é organização não. Eu já sei que não é. Porque o meu organização é economizar, anotar gastos, fazer uma planilha que eu nunca... Nunca essa planilha dá certo. Eu tenho uma pasta com um monte de planilha. Já fiz uma para cada ano, uma para cada mês. Eu não tenho sequência. Eu faço um mês, fico três sem fazer. Não é organização. É uma planilha que não me resolve nada. Não casa com o dinheiro que está lá no banco. Eu não consigo entender nada. Então, organização. Quando você falar em organização... Não, organização financeira. Primeiro, o pessoal na internet fala de organização financeira. Não vai te levar a lugar nenhum. Porque essa organização de economizar é uma organização só para pagar dívida. Claro que organização financeira há um jeito de organizar-se financeiramente. Não é esse que eu estou te falando aqui. É porque o significado que se dá para a palavra organização, de quem está endividado, é esse. De economizar, anotar gastos, fazer planilha. Ou anotar as dívidas num caderno, as contas num caderno, para ver onde é que o dinheiro está indo. É só isso que eu quero deixar bem claro. Agora veja. A pessoa que fala que ela precisa de mais dinheiro... O que ela está pensando? É essa pessoa aqui. Ela precisa de dinheiro para quê? Para pagar dívidas. Só que dinheiro para pagar dívidas significa o quê? Mais dívidas. Mais dívidas. Essas 56% das pessoas aqui que fizeram dívidas para pagar outras dívidas mais antigas, sabe o que elas fizeram? Elas fizeram mais dívidas. Elas aumentaram a dívida ao invés de diminuir. Elas aumentaram a dívida ao invés de diminuir. Então, olha só. Eu preciso te ensinar isso primeiro. Eu preciso te ensinar primeiro que você tem que reaprender a lidar com as suas finanças. E uma das coisas mais difíceis é abandonar velhos hábitos.